Você que está assistindo o Shop Tour, já tem sua página na internet? Qualquer pessoa pode ter uma página na internet. Eu já diria que deve ter uma página na internet. Você é artista, você é atleta, você é dentista, músico, médico, você que tem uma ideia, que fez um projeto, tem que ter uma página na internet, tá? É a forma de você se comunicar com o mundo de forma muito rápida e muito eficiente. E com a WWebDesign você consegue isso e com toda a harmonia, porque vocês criam um projeto completo, não é isso, Paulo? Vou mostrar aqui o que vocês já fizeram. Como é que é isso? O que vocês fazem? A gente faz a elaboração do site para a pessoa, o registro do domínio, a página em construção enquanto está sendo construído o site, tá? E cadastro em todos os sites de pesquisa da WWeb. Bom, me fala uma coisa, o preço normal de vocês é R$100,00 por página. Agora eles estão com uma promoção de 50% de desconto para sites de até 10 páginas, com o mínimo de 5 páginas, não é? Isso aí. E isso incluiria tudo o que você falou? Tudo. Posterior ao desenvolvimento, a pessoa pagou uma manutenção de R$100,00, onde está incluído a hospedagem do site no provedor, a manutenção desse site, uma checagem semanal e três contas de e-mail no domínio da pessoa. Gostou? Você vai ter uma página bonita e bem feita. Agora vem aqui, Charles, ele tem um diferencial que eu achei maravilhoso. É verdade. Como é que funciona? É o seguinte, é a criação de páginas temporárias para todas as ocasiões. Isso é inédito na internet. Pode ser batizado, dia das mães, dia dos namorados, enfim, qualquer evento especial, você vai fazer uma página por apenas R$30,00. Para ficar quanto tempo? R$30,00. Três dias. Gente, é muito barato, é um presente, então é super diferente. Entre em contato, de segunda a sexta, das nove às seis, Teodoro Sampaio, 352, conjunto 47, telefone? É 30... 3068-0067. 3068-0067, é isso. W Webdesign, liga para eles. Sim. Tchau. Tchau.